Ô glória! Ô meu amigo Albertinho Gásio, dos Estados Unidos, meu amigo, eu te sigo muito aqui no YouTube, aqui em Pernambuco, em Caruaru, eu tenho um grupo de forró aqui em pé de serra e estamos aqui agora em Londres, numa turnê, e que Deus te abençoe, cara, eu sigo você, olho todos os seus vídeos que você posta, todos os dias, chego até a me emocionar com a família linda que você tem, sabe, uma família ungida por Deus, filhos extraordinários, todo mundo, né, servindo a Deus, o maior temor a Jesus Cristo, nosso maior salvador, eu quero dizer que às vezes eu estou vendo o vídeo e fico emocionado porque a gente sente a presença do Espírito Santo, né, que Deus abençoe você, Albertinho, sua família, Thelminha, Thelminha é uma figura, eu gosto quando vocês falam que vai dar uma surra de pau, vocês são as figuraças, que Deus abençoe, abençoe Thelminha, você, seus filhos, né, os netinhos aí, estamos voltando para Pernambuco daqui a duas semanas, né, e com certeza estarei sempre curtindo os vídeos e seguindo você, Albertinho. É, é muito importante esses vídeos que você posta porque nos ajuda a entender como é que é morar nos Estados Unidos, né, aí na América, ainda não conheci, não, nos Estados Unidos, não, mas aqui eu estou conhecendo Londres, mas eu acho que talvez o ano que vem eu possa estar por aí, mas que Deus te abençoe, família linda, maravilhosa, viu, se puder me mandar um abraço, eu fico feliz, sabe, aí no canal. Minha família assiste vocês, minha esposa, meus filhinhos, sabe, então que Deus te abençoe, que te cubra com a proteção dele, continue sempre dando glória, quanto mais damos glória, mais o espírito maligno sai de perto, nossa família, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Albertinho, sabe, abençoe seus filhos, sua esposa. Com essa imagem aqui eu vou me despedindo aqui de Londres, no Rio Tames, né, e que Deus te abençoe. Um abraço, seu amigo alemão de Caruaru, de Pernambuco, e tamo junto, ô glória! Um abraço, seu amigo alemão de Caruaru, de Pernambuco, e tamo junto, ô glória!